O menino que o senhor faz, do jeito que tá, eu vou adiadinho, ele tá cheio da Playstation 4 ali, tá no estado, ele tá pedindo quanto nesse? Nesse preto, o Nintendo DS Lite, eita, quase... Olha aí galera, o bonecão do Buzz Lightyear, originalzinho, sou fãzão aí do Buzz, acho que tá faltando só uma partezinha daqui ó, pra fechar o elmo dele, ele tá pedindo uns 50 conto, 50 conto eu acho que é o mínimo que ele faz nesse, Ele falou que tá funcionando, e a asinha dele, acho que tem que apertar aqui ó, ué, não era aqui que apertava não? Tem algum lugar pra apertar, pra asa dele sair fora, pulei dois a um aí, funciona? 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 Testou? Ele liga, sai até, sai tudo, aí não dá tela, não dá tela? Com uma pena hein, não dá tela, aí brincou hein, Está bonita a carcaça dele, olha esse modelo aqui, esse modelo aqui, não tem, não tem um papelzinho com modelo não, Ah não, tá aqui do lado, modelo 5001, últimos modelos, esse Play 1 aqui para, tá pedindo quanto nele? Completo? Esse tá funcionando né, esse tá testado É, já foi aberto galera, ó, tá sem um parafuso aqui, o parafuso não, o lacre, mas tá com outro lacre aqui ó O leitor dele parece que tá legalzinho, ó, tá azulzinho, tá completinho, original, controle? Original, original, serial, ó, tá bonito esse controle aqui, tá branquinho, ó, difícil pegar controle assim branquinho Também é um controle do Xbox, Xbox 360 Maneiro, tem a telinha do, o logotipo do Windows Esse Play 1 tá pedindo quanto nele? 150 150 Mas é um jeito de testar você Esse tu testou né? Testei e não tá acendendo Não, não acende? Eita A tensão é só o controle né, tem a fonte né, que funciona É, mais ou menos, se funcionar, se funcionar a gente leva Mas ele funciona, sendo que tem um botão que não tá funcionando A gente testou o controle, tem que dar uma limpeza nele Mas tipo assim, tu liga e ele não acende a luzinha não? Não acende, não é? Não dá tela Então isso aí é defeito E se joga daqui qual o preço mesmo? A partir de quanto você tá falando? R$10 A partir de R$15, quanto? Quais são os de R$15? Qualquer um Qualquer um de R$15? R$15, qualquer um É só não, você vê que tá funcionando Deixa eu ver Ele vai levar R$15 Deixa eu ver como é que tá Esse aqui tá arranhadão Vai, vai, me dá o dia Tem umas 5 aqui também Mano, ele tá arriscado pra caramba R$15, quanto, mas tudo arriscado É complicado, deixa eu ver Esse aqui eu tô te falando Isso aqui tá melhorzinho Deixa eu ver esse outro Também tá arranhado aqui Também tá arranhado aqui Bera o fio de 4 aqui Deixa eu ver Pouquinho coisa arranhada Deixa eu dar uma desenrolada aqui pra ver quais que eu levo, galera Tem até Guitar Hero aqui Lendas do Rock Deixa eu ver como é que tá isso É, tá com risquinho ali Aí, ó, parei rapidamente aqui pra ver, ó Os personagens Disney ali, ó O Pateta e o Mickey Já gostei Tem um notebook ali, maneirei também E aí, mano, beleza? Vamos dar um salve pra galera aí, pô Aí Salve aí, ó Sendo o cara aí que ele é frica das Galáxias Aí sim, hein Aí, maneirinho esse Pô, que isso, rapaz Aí, galera, o bagulho aqui é maneiro Eu queria mostrar pra vocês que o bagulho se mexe, ó Deixa eu botar num ângulo legal aqui Ó Caraca, muito legal, ó Umas historinhas aqui do Star Wars Pra quem coleciona esse tipo de coisinha aqui, ó Muito maneiro 11 cenas inesquecíveis De uma galáxia muito distante Maneiro Tem até um memory card aqui É paralelo, não é original, não Só aquelas cores aqui dá pra saber Paralelo Deixa eu ver mais o que que ele tem aqui Tem uma case de jogos aqui, mas tudo Tudo paralelo LT 3.0 Xbox 360 Tem gente que coleciona chaveirinhos também Isso aqui é maneiro do Treva Chaveiros antigos, né Deixa eu ver aqui o que que tem mais Olha o personagem da Disney aqui, que maneiro Cara, isso aqui é uma mochila Cara, que legal, cara A mochila do Mickey Explorador E o Pateta Caraca, esse Pateta aqui tá maneirão, mano Original também, Disney É que eu gosto pra caramba desse tipo de coisa, né Olha o notebook aqui, ó Vou mostrar pra vocês como é que ele tá Toda zoada Mas era um notebookzinho bom na época É um Toshiba Carrinho da hora também ali Deixa eu ver Aí, mano Quanto tá pedindo esse boneco De pelúcia Trinta Vinte e cinco a mochilinha Aneirinha De cachorro, dois por cinquenta Deixa eu dar aquela desenrolada aqui Porque esse Pateta aqui tá maneiro Eu gosto do Pateta E esse Mickey aqui é maneirinho também Que é uma mochila, né E de época, antiguinha Ah, não teve jeito, galera Vou levar o Pateta Olha só o que que tem aqui Samurai Warriors Hector do Fogo Jorge da Água Esse aqui eu esqueci o nome Cara, tem quase todos eles aqui, ó Esse aqui é o da Luz, né Eu esqueci o nome também Quem souber o nome ajuda a nós Mas, mano, estão aqui, ó E esse daqui é um daqueles Dos Pocas Caraca, maneiro Esse aqui é de época Paralelo, mas é de época Deixa eu ver o que mais tem aqui Tem várias Tocitas Porém Não tem nada que me agrade, não A Charta de A Charta de aqui Deixa eu ver qual é esse Esse aqui tá em Tá em francês, eu acho É, eu acho que é Francês e inglês A Charta de quatro Do Play 4 Tem umas fitas paralelas aqui Destiny Bom, vamos continuar a caçadinha aqui Que ela não para Tem até um controle ali, mas é paralelo Vamos dar uma vasculhada mais pela feira Porque, ó Tem muita coisa pra gente ver ainda O dia só tá começando Famoso tijolão, né Tijolão Mas ainda mais Antigão, mano Mas ainda teve um Que é maior do que esse Da Nokia Tinha maior que esse aqui? Maior da Nokia Caraca, esse aqui agora serve como Da Nokia desse tamanho assim, ó Desse tamanho? Caraca Agora serve só com peso de papel Ainda tem um número de telefone aqui escrito Isso não funciona mais Olha aí, galera Uma banca aqui, ó Repleto de videogames aqui Deixa eu ver O cara tá vendo aqui Deixa eu passar aqui, ó Paralelo, original Isso aqui é do senhor? Tá pedindo quanto no Wii? É 350 Tá quanto? 350 350 Vai completo com os controles? Qualquer um dos dois? Qualquer um dos dois Daqui é dele Essas fontes aqui O senhor vende a quantas? 50 50 cada um? Duas fontes ali Uma deles aqui não é Não, não Essa aqui é de outra coisa O rapaz quis comprar na agora Tá aí, eu não vendei Pensando que era daqui Aí eu fui olhar Não é não Deixa eu vender isso aí E tá quanto esse Xbox? 800 800? Ele acompanha o que? Tudo Ainda tem outro controle O rapaz vai trazer outro controle hoje Entendi E... Tá desbloqueado, sabe? Se tá funcionando certinho Não, eu botei um CD E tá funcionando Ah, entendi O CD que o senhor botou Foi original ou piratinha? Eu botei a pirata Pirata funcionou? Não quero pirata É maneiro também o V3 Descarregou, descarregou não O cara tava quando isso aí Me roubou a bateria Sai quanto um desse? 100 reais 100zão 100zão Ah, esse somzão aí Isso é bom, hein Sai quanto um som desse? É, mil reais Milzão? Ah, que mais bonito Maneiro O senhor tem também um Macbook também? Funciona? Não, não Não, não Ah, tá pra peça, né? O senhor tá pedindo Quanto nele assim? Não, esse daqui É que a bateria estufou Ah, a bateria estufou É, mas tá com o carregador dele Ah, o carregadorzinho original É todo o press, cara É tudo assim o press Hum, entendi E esse daqui no caso o quê? Não liga também? Não Esse daqui não tem o carregador não Mas temos dois cabos press dentro, ó Ah, entendi Caraca, mas é diferente, né? Parece um tablet, né? Ah, ele tá aberto ali também Não, ele Não, é É assim mesmo esse Entendi Ah, ele é assim mesmo? É Aqui, ó Ah, entendi Entendi Tá bom, então o mínimo que o senhor faz aqui é R$3,50 Não Tá R$300,00 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 nele completo? R$4,00, R$10,00 Dá uma pensada Isso aqui, quanto o seu pai? R$100,00 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 Funcionando também, né? Tá, tá Uma casa carregada O cara botou pra mim no... R$4,00 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 Aí pegou, mandou pra mim E várias fitinhas Só da... De criança também, né? É Ratatouille Paul Story Wally Tá bom, então Isso aqui eu acho que é dele também, né? Pra mandar botar ali pra ficar em pé Ah, o carregador? Cara, é diferentão Aí, ó Feira do rolo tem de tudo, hein, galera? Inclusive os docinhos da Dory Olha só Amendoim confeitado Quanto tá pedindo esse amendoim? Cinco? Cinco? Cita fix? Então, beleza Vou levar no fix Danone Montão de coisas aí Isso aqui, ó Blast Toys Da McDonald's 2005, ó Cinco Brinquedinho aqui Tem um palco ali também Original Original Nintendo Mas é McDonald's também, ó Ele tá meio Zoadinho a pintura dele E tem outro Pokémon aqui também, ó Ah, é aquele Pokémon de dedo, ó Esse aqui eu acho que é um lendário Essas novas gerações eu não conheço todos, não Tem mais umas coisas legazinhas aqui Como sempre, nós para Tem a máscara de um bicho feio aqui também Mas a gente sempre para nos brinquedos e mais brinquedos Ah, ele tá sem o rabo, né? Tu mostrou aqui, ó Como domar seu dragão Só que ele tá sem o rabinho Caralho, que maneiraço, né, mano? Não, esse é o Rico Eu não sei, não É o Rico, que é ele que engole tudo O Kowalski é o inteligente E aqui, ó Turma do bairro, ó Maneirão, esse aqui é o número 3 Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal, né? Porque a gente sempre deixa passar alguma coisa Esse aqui é ele do Saigon Aí outro aqui Esse aqui é o que? O surfista prateado, né? O surfista prateado Do Marvel Mini Olha aqui, ó Tem a coleção quase completa desse daí Que você tava falando Tô mostrando aí Enfim Mais aqui algumas coisas do Mario O pessoal pergunta aí Se aparece o Mario na feira Aparece uma hora De vez em nunca, né? Enfim, mas estão aí Bom, deixa eu pagar aqui agora Esses dois aqui E vou continuar a feira Porque a caçada não para E cara, que eu pensei que era um homem ali, ó Mas não é não É um manequim, ó Pensei que era um homem ali, ó Aí, galera Parar aqui numa banquinha Cheia de camisetas legais, ó Camiseta do Spider-Man GG Olha essa daqui do Naruto Tá pedindo quantas essas camisas? Tá pedindo quantas camisas? Dez cada uma Caraca, esse desenho aqui tá maneiro, hein, galera Ó Aqui o Ubi, o Naruto Deixa eu ver a parte de trás A parte de trás é o anime, ó Caraca, tá maneiro Nossa, a camisa aqui Só que eu acho que ela é grandona, né? Ajuda aí, Shikai Caraca, isso aqui é gigante, mano Não dá em mim, não Isso aí me engole, mano Isso aí eu acho que é É modelo extra XGL ao quadrado Nossa, gigante Essa não dá não, mano Essa daqui ainda, acho que ainda dá Aqui é GG Agora essa daqui Ah, é da Peticas, ó Camisa boa Mas aqui, ó Tudo grandona Essa daqui também é gigante, ó Chega aí pra mim Corta pra mim Ah, é muito grande É do Batman essa É grande dona também, ó Nem tu dá, mano Te engole também Tem o lance do charado aqui É Mas infelizmente as camisas são muito grandes, mano Deve ser de um cara só, né? Bom, vamos seguir a caçada aqui Que ela não pode parar É, vamos só ajeitar Vamos só ajeitar aqui a blusa dele aqui Pra não ficar zoado, não Olha os controles da Tectoy aqui, do joguinho Só que alguém cortou o cabo Na verdade, dos dois, né? Acaba a ver Vai ter que refazer isso aqui Era que é uma pena, né? Porque ela tá direitinho, ó, por dentro Sacanagem, né? Dá até dó, né? Sacanagem mesmo Tem um joguinho aqui também Deixa eu ver Original de Assassin's Creed 2015 É originalzinho Várias coisinhas aqui Bem... Bem aleatórias, né? Até o Louro José ali Eu tô aqui comendo meu docinho Eita, quase que eu quebrei aqui o prato Tem mais uns pratos aqui Tem uns aqui que eu acho legais, galera Porque vem com uns desenhos, ó Olha que legal esse É uns desenhos Deixa eu ver É Essas coisas antigas, assim, eu me amarro Aí eu vou mostrar pra vocês também Porque tem gente que gosta desse tipo de coisa Igual esse candelabro aqui, ó É candelabro, né? É Põe vela Pc Show 1 Todos eles, senhor, já ligou, Angelo? Ligou? E tá pedindo quanto nesse? Nesse preto? 50 Entendi Entendi Ó, saí da SEGA CD Mas já foi aberto, ó Modificável CDzinho prensado Ó o Play 1 Eita Ó o Play 1 como é que tá? Nossa Pro volta aí, cai quem quer Deixa eu ver esse outro aqui Esse aqui tá com leitor O leitor dele parece que tá Mais ou menos É, já tá aberto também, ó Esse aqui não vai nem a pena Tá tudo aberto Eles tão mexido Tão mexido Tá aberto Eles tão mexido já Entendo 64 Tô sujinho Isso aqui Ih, mano Tô dando uma olhada Tá com fungo, ó Caraca, isso aqui Saiu do Isso aqui saiu literalmente Do rabo do gato Tá pedindo quanto, colo? Isso aí tá 40 40? 40 milés 40 conto aí, galera E aí, o que vocês acham? Esse aqui Conceitou Saiu do centro de reciclagem Olha como é que ele tá Tá muito condenado Tá judiado Tá judiado Tá judiado Abre essa É, tá com um pouquinho de zinábido Tá vendo? Ele tá úmido pra caramba Isso aqui é Isso aqui que você colocar na TV Direto lá na tomada já Vai derreter Vai derreter 40 conto Muito judiadinho Pra 40 O senhor tem mais alguma coisa A gente joguendo aqui? Ou só isso mesmo? Não, só tem isso aí O que sobrou O mínimo que o senhor faz Do jeito que tá Jodiadinho Ele tá cheio d'água Faz 30 pelo menos? Ela botou no meu ali Pode fazer? Tá Fechou a Trindão? Vamos levar a Trindão E ver o que que Nós resolvemos isso aqui Trindão tá bom O que você acha? Tá arriscado Pelo menos tem um Jumpepec O Jumpepec deve estar funcionando Pelo menos aí Pago o Jumpepec Vamos levar esse braguete aí Aí galera Os trapalhões E olha como é que tá o estado Me ajuda aqui meu Contra-regra Hoje eu tô de contra-regra aqui galera Senão não dá pra mim Fazer tudo meio que só Aí ó Originalzinho A capa tá bonitinha E tá ligado que nós vai levar né Aí sim hein Já pode soltar o JTEC Isso aqui é coisa boa né Aí galera Mais um rolezinho suave Na feira de São Cristóvão Com o meu amigo aí Olha o Alexandre Dá um salve Alexandre Fala aí Olha lá Nem fala não Tá comendo né Tá comendo né Então Hoje a feirinha tá daquele jeito Choveu um pouquinho Tem algumas coisas Que tão meio molhadas Meio judiadas Mas tá aqui Atrás das relíquias Atrás das coisas boas Antiguidades Enfim Games Mano Se você é novo por aqui Já se inscreve no canal Não perde tempo Porque como eu sempre digo Aqui tá melhor que Netflix Agora deixa eu dar uma corrida ali Porque ainda tem que ir lá do outro lado Pra ver o que é que eu acho E vou mostrar pra vocês também É claro Tamo junto É galera Qualquer peça é dois Vê o que tava ali Uma é dois Três é cinco E olha isso Uma é dois Três é cinco Aí sim Tá molhado né Mas Uma é dois Doisão Três peças é cinco Uma é dois Olha o controle aí Que o Alexandre pegou É mas é paralelo sim É com certeza É paralelo isso Que eles chamam Primeira linha né Tá pedindo quanto Nesse negócio aí Bom dia Quanto tá o controle Dez 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 pila Exbox Pression 2 Fetch Um montante de coisa aqui Jogada no chão Aquele Tech Toy Com jogos na memória Já tá sem parafuso Esse tá mexido Esse deck Tudo no estado né Tudo no estado É um negócio seu aí né Tá tudo no estado né Tá tudo no estado Como assim Não tá testado É O rapaz faz Tem alguns aí Que funcionando Tá funcionando Isso aqui Tá funcionando Eu dou garantia Isso aqui Funcionando Funcionando Esse aqui Tá sem o pratinho Pratinho de cima Tá sem o leitor né Ah a lente dele Tá bom Ah tá Tá sem o Entendi Esse aqui não tá bom Não é É mais pra Pra recuperar né Esse aqui tá quanto Esse aí É pra peça Ah esse aqui tá sem o leitor Pra peça Aí sai quanto aí Um Por exemplo Sai quanto um Playstation 1 desse assim Playstation 1 É Dá pra fazer Ele mandou pedir 120 Mas 80 prato Mas é É só a cabeça Do console Oi É puro Sem nada Entendi É puro Sem nada Sem nada Entendi O Play 2 ali sai quanto Aquele eixo Do grandão lá Aquele ali É pra cuserto O botão dele tá bom Diz que só o botão É 120 Só aquele botão Diz que é 120 reais O botão O botão dele tá bom E o E a coisa dele tá boa Ah Esse aqui tá 70 O lado de trás lá Tá fazendo 150 150 esse aqui no caso Esse lá Vai galera Mais uma banquinha repleta De games aqui Preços variados Tem aqui o Nintendo 64 Ele tá pedindo 300 reais Aquele Playstation 4 ali Tá no estado Ele tá pedindo 500 reais nele Os controles aqui 150 E o Nintendo E 350 É Por enquanto A gente só tá Olhando aqui né galera Vamos ver Que a gente desenrola Se desenrola alguma coisa Também né Se o preço cai Os preços estão Bastante altos aí Uma galera tá Podendo acompanhar Mas é isso Tem sempre alguém Que compra né A gente gosta de mostrar Mas essa é a realidade Realidade das feiras de hoje Enfim Vamos continuar a caçadinha Que ela não para E vamos tentar desenrolar Pelo menos aquele 64 Ali pra ver se a gente Consegue levar E é isso Vamos pra lá Que vai ter mais coisa Pra gente gravar ainda Olha aí A feira segue assim Desse jeito E vários bagulhos De computador Tudo de novo Uma porrada de coisa Em Esfone aqui Inova Coisinha de Core 3 Mais algumas coisinhas aqui Hoje tá bem mirradinho né Tem muita coisa assim Espaçado Tá faltando barraqueiros aí Alguns pontos Hoje também Tempo também Tá daquele jeito né Mas é isso Vamos ver o que a gente Ainda consegue desenrolar aqui Olha aí galera Acabei de fechar aqui O Nintendo DS Lite Eita Quase que eu deixei cair no chão Mano Tomei até um sujo Deu um frio na barriga Quase que eu deixei cair no chão E olha Como é que tá o estado do bichinho Tá sem a bateria Bem sujinho E a caixinha Tá na moralzinha É isso mano Isso aqui eu acho que foi o estúdio da boiada Se tiver funcionando então Aí sim Nós já se deu bem Top demais Aí galera Que interessante O meu amigo Alexandre pegou aqui o carrinho Taiko Diz aí pra mim um pouco sobre esse carro O que você entende dele Então ele é um brinquedo Um carrinho de controle remoto Quentinho né Só criança rica Tirava uma onda naquela época Então assim Bem nostálgico Eu lembro vagamente né Desses Bigfoot aí pequenos Mas maneiro mesmo E ele É interessante que só tá faltando uma roda né E aqui ele tem um joguinho Que olha legal né Tem um joguinho de direção E é registrado da Taiko Taiko RC Fica aí uma curiosidade curiosa Bom galera Acabamos de chegar em casa Caçadinha simplesmente top Já vou tá mostrando itens Os itens que eu peguei pra vocês A começar com esse Vinil dos Trapalhões Pra quem curte vinil Esse daqui mano Tá no vinda Tá num plástico aqui ó Envolvendo ele E o vinil tá show de bola Quer ver? Ó Original mano Tá maluco Isso aqui é relíquia Quem mais curtir aí? Esse daqui pra mim São os melhores mano São Eterno Mussum e Zacarias Quem mais acha? Deixa um like aí Bom a gente já vai começar Com os doções de leite da paçoca né Um deles Na verdade dois deles Esse Playstation 2 Slim Ó como é que ele tá O rapaz disse que ele tá dando O LED vermelho Ele é o único teste que ele fez Que ele não tem os cabos E a gente vai tá ligando ele Pra ver se nós se deu bem Ou se deu mal Peguei também esse Playstation 1 O outro rapaz também disse Que não Mano na verdade A maior parte das coisas É sem teste no escuro E a gente chega em casa E aí tem surpresa Pra ver se funciona Ou não Mas enfim A princípio ele tá até bonitinho Tá limpinho Só vamos fazer aquele teste Pra ver se nós se deu bem Ou se deu mal Porque ainda tem mais umas coisas Aqui na bolsa Que eu vou tá mostrando Pra vocês ó A começar com este carro Mano Não tive que pegar Esse Bigfoot aqui ó Quem lembra aí galera Isso aqui na época Somente as crianças Que tinham Os pais que tinham grana Compravam pros filhos né Isso aqui era top demais O único detalhe É que tá faltando A rodinha daqui Ó mas não tá quebrado Eu vou fazer de tudo aí Pra achar essa rodinha Pra botar ele pra funcionar de novo E depois eu vou testar também Com as pilhas Pra saber se ele está ligando Mas ó Ele é bonito pra caramba Só de colocar isso aqui Na estante Top demais Quem na época queria um desse aqui Não pôde ter Levanta a mão aí Bom eu peguei Esse Nintendo 64 Ó Eu paguei 30 conto Nesse 64 aqui Ele está com O botão emperrado Eu peguei mais Porque ele tava com Esse jumper pack No pior de tudo Aqui no ruim de tudo Esse jumper pack Deve estar funcionando E aqui também Tá meio agarradinho Ó Vou ter que dar uma higienizada Legal nele Fazer uma limpeza Ele tá molhado Tá Ele tá com risquícios de molhado Ele também tá com os inables Em algumas partes Ó como vocês podem ver Provavelmente ele ficou Em algum lugar Ó com água Aqui ó Oxidação Ferrugem Enfim Enfim Esse aqui eu vou ter que dar uma Vou ter que abrir ele todinho Higienizar Secar Limpar bastante Antes de fazer os testes E não para por aí Tem mais algumas coisas aqui legais Deixa eu ver o que é isso aqui Ah Isso aqui é um mouse Que vocês viram lá Que eu paguei apenas doisão Isso aqui é um mouse Logitech Ó Original E veio com Aqui ó O receptor Dificilmente vem com receptor A gente também vai estar testando Pra ver se Se deu bem ou se deu mal Isso aqui eu vou colocar Na minha bolsa lá do Vasco Que eu adquiri numa caçada Ganhei uma bolsa de viagem Não sei se vocês lembram aí Quem não assistiu Assista nossas playlists Porque os vídeos estão top demais E como eu sempre digo Aqui tá melhor que Netflix Então não perde tempo Bom E não para por aí ó Peguei mais uns jogos De Playstation 3 Que foram God of War Ascension Ó Tá completo Peguei também O Gran Turismo XL Edition Também completo ó Com o manual Tudo certinho Aí aqui tem uns Brinquedos E mais brinquedos Que vocês sabem Que nós gostamos Acabei pegando esse Blastoise Top demais aqui ó Blastoise achei da hora Do McDonald's De 2005 Você dá a corda aqui ó Ele começa Ele começa a andar no chão E fazer o O movimento aqui Das pistolas d'água Maneiraço né mano Quem mais curte aí Pokémon Essa daqui é a número 3 Da turma do bairro Eu vou limpar Essa aqui eu tenho na minha coleção Vocês sabem que itens repetidos Vão lá pra nossa lojinha Da Shopee Quem quiser conhecer a nossa lojinha O link tá aqui na descrição Corre lá Porque tem muito item top Bom Eu peguei também Esse Pateta Que eu achei ele muito bonito ó Pateta Explorador Ele combina É a cara do canal né mano Primeiro que eu sou Fanzaço do Pateta E ele tá com a roupa Do Explorador né O caçador De relíquias Das feiras do rolo Quem curtiu Esse Pateta aqui Que traz nostalgia Pra muita gente Não esquece De deixar o like E comentar O que você achou Desse Pateta Mano É nostalgia pura né E ele é novo Assim Novinho não tá Mas Ele tá muito bem conservado Algumas manchinhas aqui Que eu acho que o Venice tira E ele é da Disney original Aqui E vocês sabem Que eu gosto De bichinho de pelúcia né Ah esse aqui Tava jogadinho Lá no fundo da bolsa Maneiro ó Ele é um Hot Wheels Transformer Com certeza Tá faltando O outro O outro pedaço dele Né mas Pô Olha como é que tá Maneirinho mano Originalzinho Deixa eu ver o ano aqui Isso dá pra ver 1997 Esse aqui É top demais hein E agora O item mais top Da caçada O verdadeiro Doção de leite Da paçoca Foi este daqui galera ó Nintendo DS Lite E olha isso galera Na caixinha Só tá com Alguns ferimentos leves Tá bem sujo ó Ó Tá sujinho Sujinho Sem a bateria tampinha Ele também tá Sem a canetinha né Deixa eu ver se tá Sem a canetinha Tá sem a canetinha E o flip dele Tá funcionando ó De boas ó Não tá quebrado Não tá solto ó Tá na moral E a caixinha De tão nova que ela tá Parece até que é repro galera Mas é a caixinha Original Original E agora a gente vai testar Esse breguete também Pra saber se nós Se deu bem Ou se deu mal Bom Os testes vão ficar Pro próximo vídeo Que eu vou ter que higienizar E limpar alguns desses itens aqui Que muita coisa tá molhada Inclusive Aquele DS ali E também Aquele 64 Então se curtiu até aqui Não esquece Deixa o seu like Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Assista nossas playlists E nos siga nas redes sociais Pra não perder nada Do que rola aqui Nenhuma novidade Em primeira mão pra vocês Principalmente lá no Instagram E os links Tão aqui na descrição No mais é isso Gratidão a todos vocês Espero vocês no próximo vídeo Valeu E é nóis Beijo mãe Fui Calma aí Calma aí Calma aí Antes de que eu me vá Eu vou deixar aqui um beijo Para o Moab E pra Jéssica De Vila Velha Espírito Santo Beijo no coração de vocês E quem quiser um salve Deixa nos comentários Que no próximo vídeo Eu vou estar mandando um salve pra vocês Demorou? Agora sim Fui Tchau Tchau